Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo aqui no canal e hoje eu trouxe uma necessaire super diferente e é uma ótima opção para presentear no dia das mães, aniversários e eu vou usar esses tecidos lindos lá do Ateliê As Beltranas, vai ter cupom de desconto para vocês na descrição do vídeo. E para o nosso molde eu cortei um retângulo de 13 por 21 e arredondei os cantos. E já cortei os meus tecidinhos também que eu vou lá no ferro depois e vou grudar eles na manta R1. Pessoal, e para essa necessaire eu vou fazer com visor transparente, eu vou fazer com plástico cristal ou translúcido e na parte de trás eu vou usar o tecido normal. E essa parte é opcional, vocês podem usar o tecido na frente e atrás ou o plástico cristal na frente e atrás também. Já separei o meu zíper também de 35 centímetros, um cursor e agora eu vou lá no ferro passar esse tecidinho. Já grudei o tecido na minha manta R1 e agora eu vou refilar todos com o tamanho certinho, tanto no molde, quanto nos outros cortes que é do fole. Pessoal, com aquela parte que é a parte de trás, né, que é no tecido, eu risquei o meu molde com giz de tecido. E agora eu vou costurar por cima. Agora eu vou refilar, tirar todo esse excesso. Prontinho, pessoal, já tirei todo esse excesso. Agora nós vamos colocar esse tecidinho em cima do meu bagum. Eu não falei pra vocês antes, mas eu vou usar o bagum como forro. Quem quiser pode usar o tecido também. É só substituir o bagum pelo tecido. Pessoal, outra dica também é colar esse forro, tá? Quem não tiver, não tem problema, pode passar a cola direto, só deixa o bagum um pouco maior, o forro, né, um pouco maior pra ter uma margem de costura. Já tirei todo o excesso de forro. Ai, pessoal, eu sou apaixonada nesses tecidos e esse tá lindo demais, né? E eu já vou reservar a minha parte de trás, que a gente acabou de costurar, e vamos trabalhar na parte do zíper, que é a parte menor, é 30 por 10, tem esse corte. Eu já cortei os dois no meio, tanto a parte principal, quanto o bagum. E vamos costurar o zíper nessa parte do tecido onde a gente fez o corte. Tome bastante cuidado com a estampa, se tiver direção. Pessoal, eu vou passar uma costura bem na bordinha mesmo. É só pra unir o meu zíper com o meu tecido. E fica desse jeitinho. Agora, eu venho com a minha parte do meu forro, que a gente também já cortou no meio, certo? E agora, eu viro frente com frente da estampa, porque o meu bagum, ele tem um lado áspero e um lado liso. Gente, olha que curioso essa aranha! Tava grudada na minha máquina. Pessoal, depois que eu posicionei o meu bagum e o meu tecido, agora, eu vou fazer uma costura com um pé de máquina. Agora, eu jogo meu forro lá pra trás, vincando essa costura, ó, dessa forma. E agora, eu faço uma costura de pês-ponto. Pessoal, e com a outra parte do nosso tecido, que é a que a gente cortou para o zíper, vamos posicionar frente com frente do nosso tecido e passar uma costura bem na bordinha mesmo, pra segurar o zíper e o tecido. Feito isso, agora, eu venho com a outra parte do nosso forro, que nós cortamos, viro ele frente com frente ali, né, o bagum liso com liso, e passo uma costura com um pé de máquina, pelo lado da manta. Feito isso, eu também vou jogar o meu forro lá pra trás, vincando ele e fazendo a nossa costurinha de pês-ponto. Feito isso, pessoal, agora, nós vamos fazer uma costurinha bem na bordinha, pra unir esse nosso forro com a parte principal e a manta, dos dois lados. Prontinho, agora, é só tirar todo esse excesso de forro e passar o nosso cursor. Pessoal, e para o puxador, eu vou usar dois pedacinhos de viés, mas vocês podem utilizar do tecido também. E agora, pessoal, com muito cuidado e atenção na posição das estampas, eu vou unir os nossos tecidos e vou costurar a parte do zíper com a parte de baixo. Faça uma costura com um pé de máquina ou de meio centímetro. E agora, com a outra parte do bagum, que é a parte de baixo, nós vamos virar ele e posicionar frente com frente, tá? Do outro bagum, e passar uma costura pelo lado da manta. E agora, pessoal, a outra parte que nós vamos costurar, tá? A gente vai puxar esse fole pra parte de baixo e encaixar ele direitinho na parte desse zíper, certo? Agora, eu vou puxar essa parte do forro também lá pra cima, deixando retinho essa parte. E passando uma costura com um pé de máquina também. Agora, é só desvirar essa parte do nosso fole e fazer a costurinha de pês-ponto que ainda não fizemos. E puxa bem essa parte lá pra trás, principalmente do forro, pra não enrugar. E agora, eu vou fazer a costura com um pé de máquina. Feito isso, pessoal, agora nós vamos costurar essa parte do bagum na parte principal. Pra ele não ficar dessa forma, né? É... Sem essa costura. Agora, pessoal, eu viro o meu tecido, tá? Pelo lado certo, para fora. E vou fazer essa costura, é... Costurando o forro com a parte principal e a manta, certo? Bem na bordinha, tá? Não faça uma costura de meio centímetro. É bem na bordinha mesmo. Do outro lado, a mesma coisa. Pessoal, e já vai deixando aí o seu comentário, a sua curtida e a sua inscrição aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe também com outras artesãs. Pessoal, essas medidas que eu vou deixar na descrição do vídeo, elas batem certinho. E como eu disse pra vocês, na parte da frente, eu vou fazer com visor. Eu vou usar o plástico cristal translúcido. E para ficar ainda mais fofo, diferente, eu vou usar um cordão de cetim e vou usar as miçanguinhas na frente. Esse fica opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema. Mas eu vou utilizar essas daí, essas miçanguinhas, vai ficar muito linda. E lembrando, pessoal, que lá no site das Veltranas, você também encontra as miçangas e o cordão de cetim. A parte de decoração fica opcional, né? Da preferência de vocês. Eu vou fazer dessa forma, simples, mas vai ficar muito fofo. Eu vou dobrar essa parte do plástico cristal translúcido. Eu vou encontrar o meio e fazer os piquezinhos, né? Os famosos piquezinhos. Posiciono meu cordão de cetim ali na parte de cima e faço a costura, tanto em cima, quanto embaixo. Pessoal, e nessa parte do tecido também, eu vou fazer os piquezinhos. Já fiz os quatro piquezinhos e agora vamos começar a montar a nossa peça, a nossa necessaire. Unindo essa parte da costura, que é da união ali do zíper, eu vou encontrar o meio da parte de cima e do outro lado a mesma coisa. Depois, eu vou passar pra parte de baixo, vou fazer o piquezinho também. Do outro lado também. Pessoal, eu tiro o meu clipezinho. Agora, eu vou encontrar a costura de baixo com a costura de cima lá do zíper e fazer o piquezinho nas quatro cantos também. Feito isso, pessoal, agora nós vamos começar a montar a nossa peça. Pessoal, muita atenção agora na parte da estampa, certo? Como a minha tem direção, não posso deixá-la de ponta cabeça. E eu gosto de começar essa costura na parte do zíper. Primeiro, eu viro o meu fôlego para o lado de dentro, deixo a estampa lá pro lado de dentro e começo a posicionar o meu tecido de fora. Dessa forma. E nessa parte, é só ir unindo todos os piquezinhos. E nessa parte, eu vou fazer o meu tecido de fora. E nessa parte, eu vou fazer o meu tecido de fora. Pessoal, eu vou começar a costurar, tá? Eu mudei o meu pezinho, o meu calcador, para o pezinho de zíper. Eu gosto mais. E essa costurinha que eu estou fazendo é com um pé de máquina. E essa costurinha que eu estou fazendo é com um pé de máquina. Pessoal, e com a parte da frente, com o nosso coraçãozinho ali posicionado na parte da frente, eu vou virar ele pra dentro, tá? Qualquer enfeitinho, vocês vão virar ele pra dentro. Ele vai ficar do avesso pra fora, certo? E agora, eu vou, já clipei, e eu vou começar a fazer uma costurinha com o pé de máquina também. Pessoal, o plástico com tecido, ele dá uma leve escorregada. Então, é só fazer essa costura com muita calma, né? E ajustando e ajeitando pra ele não ficar torto. Feito isso, pessoal. Agora, é só finalizar passando o viés. E pra facilitar a vida da artesã, eu vou usar o viés boneon. Pessoal, tem cupom também de desconto pra você adquirir esse viés boneon. Alças e muito mais lá no site. O site, o cupom e o Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo. Feito isso, pessoal. Pessoal, nós vamos desvirar a nossa necessaire. Pessoal, use um secador de cabelo pra dar esse formato mais quadradinha. Arredondada nos cantos, que é mais fácil. E olha o resultado da nossa necessaire com o visor e com esse frufruzinho na frente. E aí, pessoal? Gostaram dessa dica? Gostaram do passo a passo de hoje? Deixem aí nos comentários, porque eu quero saber. Bom, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Deixem um comentário, um like também. E se inscrevam aqui no canal. Até o próximo passo a passo. E aí, vamos lá. Obrigado.